Recebe um presidenciável, Felipe Dávila, que tem tudo para vir a ser homologado, candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Cumpriu uma agenda aqui em Santa Catarina, Florianópolis, São José, Joinville, que tem o único prefeito do Novo no Brasil. Como é que foi essa circulada? Muito boa noite. Boa noite. Prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Não só ter um bom prefeito, mas um bom prefeito, porque precisa botar o adjetivo na frente. Isso é muito importante na política. Está indo muito bem. E uma das coisas da política que separa o bom governante do governante é aqueles que sabem governar olhando para dados e evidências, para poder mensurar o resultado da política pública, porque só assim o serviço público melhora a qualidade de vida do cidadão. Ou seja, Felipe, esse critério estatutário do Novo, de ser muito criterioso para o lançamento de candidaturas e para aprovação de nomes, isso acaba dando resultado lá na ponta, depois do cidadão eleito? É preciso ter rigor na seleção para que depois possamos cobrar o rigor na conduta da política pública. Ou seja, é a depuração mesmo. Certamente. Aliás, todo lugar é assim, né? Se você pegar o melhor time de futebol do mundo, pode escolher qualquer um, Liverpool, Barcelona, como é que é? É, mas nos partidos políticos brasileiros não é bem assim, não. Não, por isso que o Novo é diferente. E isso é importante. Quando a gente busca excelência em qualquer coisa, Prisco, nós precisamos de critério na seleção. E uma seleção que busca o quê? A excelência. A excelência é o fruto de tudo que dá resultado. Felipe Dávila também foi submetido a essa sabatina, né? Certamente. Como é que foi isso? Olha, eu fui não só dentro do Partido Novo. No Partido Novo nós tivemos conversa com todos os presidentes de diretório, com os mandatários. Passei pelo processo de seleção como qualquer candidato do Partido Novo. E gostei muito. Senti muita confiança, firmeza na escolha, no critério de escolha. Isso só reforça que é um partido embasado em valores. E nós precisamos hoje, para resgatar o Brasil, resgatar valores. Valores importantes para que a política pública de resultado tenha fundamento. Não só na eficiência do Estado, mas também em valores. Antes de entrar nesse aspecto, no desdobramento do funcionamento do sistema político brasileiro e até parlamentar, vamos falar um pouquinho do Felipe Dávila. Aí nós temos a fachada da Escola Americana em Paris. É, a Universidade Americana em Paris, isso mesmo. Estudei ciências políticas. Aí foi ciências políticas. Sim. Perfeito. E no próximo telão, aí... E Rava, o único brasileiro da turma, não é? É isso mesmo. E aí a administração pública. A administração pública. Essas duas experiências vão ser importantes para essa caminhada agora? Certamente. Primeiro porque quem defende as ideias liberais está sempre na contramão. Eu me lembro em Paris, quase todos os meus colegas eram muito mais da esquerda, da social-democracia e tal. E eu era o da direita. Quanto tempo tem isso? Eu me formei em 87 em Paris. Ah, nessa época, ser esquerdista era bacana, era bonito, era charmoso. Era bacana. E eu tinha feito uma tese, Prisco, baseada em dois grandes pensadores. Um era o Harry Kissinger, que é um excelente cientista político, além de ter sido... E ainda vivo, não é? Ainda vivo. Com quase 100 anos, não é? Não, e tem uma lucidez política incrível. E o segundo era o Raymond Aron, que era uma grande figura da direita, referencial na França. Então, é interessante que você tem que estudar muito mais quando você está na contramão do argumento dos outros. Porque você tem que provar o seu conteúdo, a sua qualidade de argumentação. E isso foi muito importante e me ajuda até hoje nos meus embates políticos. Agora, a sua trajetória, ela, de alguma maneira, contribui também, além da parte acadêmica, para esse desafio? Trajetória profissional? Certamente. Por exemplo, Prisco, depois da minha experiência em administração pública, gestão pública, eu entrei para o jornalismo. Escrevi muito tempo nos grandes jornais. Fui editorialista da Gazeta Mercantil, sou até hoje editorialista do jornal Estado de São Paulo. Trabalhei como comentarista político nas TVs Record e Manchete, quando existia TV Manchete. E depois fundei o Centro de Liderança Pública, uma instituição suprapartidária, focada na formação de lideranças públicas e na melhoria da gestão pública. Inclusive, fizemos vários trabalhos aqui em Santa Catarina, com um grupo grande de prefeitos, na época que o secretário Paulo Bonhausen nos chamou do CLP. Que era secretário de Desenvolvimento Econômico de Raimundo Colombo, governador. Exatamente. E ele reuniu um grupo aí de mais de dez prefeitos e fizemos um programa muito importante, que ele queria melhorar os indicadores de Santa Catarina no ranking de competitividade com Raimundo Colombo. Agora, a pauta liberal é do novo ou é do presidenciável apenas? É dos dois. E precisa ter consonância na área de valores. Sintonia. Tem que ter sintonia total. Esse é um valor que, se houver dissonância, é muito difícil. Não é pauta liberal, tu e Paulo Guedes não, né? Não, a pauta liberal é gente que faz, né? Você pode dar lembro de que tinha gente que faz. Precisa ter gente que faz. Gente que fala, o Brasil está cansado de gente que fala e gente que não faz. O Brasil quer gente que faça. E aí tem um ponto interessante. A pauta liberal na economia, ela se tornou unânime no mundo, até em países antidemocráticos. Países que entendem que o crescimento econômico é a única forma de gerar renda, emprego, investimento e tirar as pessoas da pobreza, foi tocada por todos os países. Da China, que é um país comunista, a evidentemente a Austrália, Nova Zelândia, Europa, todo mundo. É um país politicamente comunista, mas economicamente, essencialmente capitalista. Exatamente. E o que que entenderam? Como é que tira isso? Participar da economia internacional, aumentar a produtividade, aumentar a questão da competitividade internacional. É isso que gera riqueza. E gerar riqueza é fundamental para tirar as pessoas da pobreza. E o Brasil ainda insiste numa pausa... Roberto Campos falava isso. Falava. Exatamente isso. E o que que... Outra coisa que o Roberto Campos nunca foi escutado, e que tinha toda a razão para ser escutado, porque precisava ser escutado. Era a história. O que o Brasil acredita hoje? Numa coisa do Estado pesado, uma visão de Getúlio Vargas, uma coisa ultrapassada. Quando a sociedade moderna quer um estágio, um Estado que ajude as pessoas a empreender. Prisco, olha que coisa interessante. Isso é uma pesquisa há pouco tempo que mostra que 53 milhões dos brasileiros querem empreender. querem criar o seu próprio negócio, querem ser dono do seu nariz, querem ser o patrão da sua vida. Não querem ser funcionário público, eles querem ser empreendedores. Isso é muito bom, porque ao mesmo tempo temos uma pesquisa que aponta que temos jovens entre 19 e 24 anos, 36,6% deles nem estudam, nem trabalham. Preocupante isso, né? Muito preocupante. Por isso esse viés aí, empreendedor, que aliás é uma característica tipicamente catarinense, sabe? É verdade. Aqui o polo de tecnologia crescendo muito forte aqui. Ou seja, esse é um caminho? Empreender? É, é isso que as pessoas querem. Não precisava viver as custas do Estado, de concurso público, né? Olha, eu vou dizer o seguinte. Quando eu era jovem, o que as pessoas sonhavam em ser? Funcionário público, queria ser presidente do Banco do Brasil, o sonho era ir trabalhar na Petrobras, na Vale do Rio Doce. Hoje as pessoas querem ser empreendedores. Eu tive há pouco tempo conversando com jovens de favela. Sabe o que é o sonho deles, Prisco? Ser programador, trabalhar com gain. Esse é o Brasil moderno. Esse é o Brasil que o Estado precisa ajudar as pessoas a empreender. E é esse país que o novo aposta. Esse é o país que o novo aposta. O novo, a política está fora de sintonia com as pessoas que querem empreender, gerar emprego e investimento. Antes de ir para a política, vamos deixar a política para o segundo bloco. O momento econômico do país, onde Paulo Guedes está dizendo o que falou. Agora, 400 reais de auxílio Brasil, está tudo bem, ele vai calibrar aquela coisa toda. E a gente está observando aí um estouro de boiada. Ou seja, aquele princípio de se gastar o mínimo foi abandonado dentro da perspectiva de um projeto de reeleição. Esse momento gera preocupação ao cientista político, Filipe Dávila? Sim, Prisco. É mais uma prova de que as ideias liberais, quando não são lastreadas em vontade política e capacidade de fazer a política aprovar as reformas, terminam no que eu chamo da síndrome do PCC. Sabe o que é o PCC? É o patrimonialismo, o corporativismo e o clientelismo. Eles é que ditam a pauta política. Enterram as reformas do Estado. E como é que nós podemos contornar esse problema? Mobilizando a sociedade civil. Toda vez que a sociedade civil está engajada, nós aprovamos grandes reformas. Aprovamos a reforma da Previdência, aprovamos recentemente o marco do regulatório do saneamento, que foi uma medida de muita importância. Independência do Banco Central. Toda vez que a sociedade está mobilizada, nós aprovamos as reformas que o Brasil precisa. A sociedade mobilizada necessariamente é ocupando o asfalto ou tem outro caminho para essa mobilização? Ocupando o asfalto é importante, mas ocupando a imprensa, debatendo com os parlamentares, se posicionando. Isso é muito importante. São várias frentes, mas é a sociedade que entende a importância e o senso de urgência para se aprovar essa medida. E toda vez que a sociedade está desengajada, e por isso que eu vou dar um exemplo, foi o caso da reforma tributária. A reforma tributária estava pronta para ser botada, mas a sociedade civil não estava engajada. Começou uma discussão no setor privado, divisão, se a alíquota maior ia ser da indústria, do comércio. Quando a sociedade está dividida, o corporativismo vence a briga política. E o que nós temos que fazer é um governo com prioridades claras para a retomada da renda, do emprego, do crescimento econômico e focado na mobilização da sociedade para ajudar a pressionar e combater o direito de ter a vontade do povo falando mais alto que a vontade do corporativismo e do clientelismo. Bolsonaro se elegeu presidente da República dizendo que não entendia da economia, quem ia cuidar disso era Paulo Guedes. Só que Paulo Guedes, supostamente liberal, diferentemente dos 28 anos de Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Verdade. Os discursos e a postura não era liberal, muito pelo contrário, corporativista. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então há necessidade também do eleitorado observar essas discrepâncias, não é, Felipe? Totalmente. Vamos direto, Alan, para o telão. João Amoedo apareceu em 18 como um nome diferente, trazido pelo Novo e, de alguma maneira, foi meio descanteado, não é? O que está havendo? O Novo está dividido? Como é que ficou isso? Bom, primeiro, o João Amoedo merece todo o crédito. Poucas pessoas conseguiram fazer um partido político que se torna competitivo, elege uma bancada de oito deputados, prefeitos, vereadores, deputados estaduais. E o governador de Minas, né? Governador de Minas. Então não é qualquer partido que faz isso. Então tem todo o mérito. Ele está com o Felipe Dávira? Quando eu fui convidado pelo Partido Novo, fui procurar João Amoedo e ele falou, não, gosto muito do seu nome, apoio o seu nome. Então, João Amoedo sempre apoia o nome. Então, assim, ele fez uma coisa extraordinária. Agora, a divisão que tanto falam, por isso que do Partido Novo, ela existe em toda a sociedade. As famílias estão divididas, os partidos estão divididos. Então, em função dessa nefasta polarização que o Brasil acompanha, né? De Lula a Bolsonaro, né? Ela contaminou tudo. Direito e esquerda, né? Não é? Contaminou família, negócios. Provocou separações. Separações. Conjugais e familiares, né? Exatamente. E até atritos profissionais, né? Exatamente. Então, assim, essa divisão existe. Agora, a divisão que existe no Novo, ela tinha a ver com pequenos posicionamentos, mas nunca teve com a coisa essencial, os valores. E acredita na ruptura dessa polarização que hoje vivemos ideologicamente no Brasil, Felipe? Acredito, Prisco, porque o povo acredita. O povo quer um presidente da República capaz de pacificar o país, conciliar o país, criar pontes de diálogo e de entendimento. E o povo já mostrou muito bem que ele não quer para presidente. Ele ainda não escolheu o presidente da República, mas ele escolheu o que ele não quer. Ele não quer nem Lula nem Bolsonaro pelo índice de rejeição dos dois candidatos. Até porque os dois têm quase 50% de rejeição. É isso. Olha, Bolsonaro 56% e Lula 45%. É, e outro aspecto é o seguinte. Aquele que definitivamente já escolheu o seu candidato é aquele que, consultado pelo Instituto de Pesquisa, oferece o nome espontaneamente, o nome da sua preferência. Isso. E isso acontece com 30%. Ou seja, 70% observa o cenário. Está em busca do candidato. E uma coisa também, por isso que a população já aprendeu, que fórmula velha não vai produzir política nova, política que gera emprego, que põe dinheiro no bolso do brasileiro, por meio do emprego, da renda, do investimento. A política velha do Lula, sabe o que gerou? Dilma, que deu 13 milhões de desempregados para o brasileiro e uma recessão econômica. A política do Bolsonaro, que disse que ia fazer a pauta liberal andar, o que que fez? Aumentou ainda mais esse contingente de desempregados. Agora nós temos quase 15 milhões de desempregados e 20 milhões de volta à miséria. Ou seja, não entregou nada, nem o populismo de direita e de esquerda. O Brasil quer um novo caminho. Agora, 11 nomes, considerando os três do PSDB, que no final do mês de novembro vão disputar, dois sobram, fica um. Com outros oito, nós temos nove nomes do centro para romper essa polarização. Um deles é o seu. Agora, a terceira via, o centro, precisa se unir numa única candidatura para poder ser competitiva e carimbar passaporte no segundo turno. Concorda? Concordo. E aí, como chegar a um entendimento? Bom, primeiro... Tem duas coisas. Primeiro, as candidaturas vão depurando com o tempo. Então, precisa andar um pouco. Qual é a candidatura que vai triunfar? Aquela que conseguir conectar com as pessoas. Hoje nós temos 11, 12 candidatos, mas não tem discurso que conecta com as pessoas. As pessoas não sentem que hoje tem alguém que está dizendo como é que vai resolver o problema delas. Como é que vai tirar esses problemas que impedem a volta do emprego, do investimento e da renda. Portanto, nós precisamos ter um candidato que conecte a política com as pessoas. Essa é a batalha do centro. E todos esses candidatos vão estar tentando. Eu vou dar um exemplo aqui. Aconteceu na França, que a gente estava falando de política. O que aconteceu na eleição do presidente atual da França, o Macron? Ele criou um movimento, um movimento que chamava Em Marcha, Caminhar. Esse Em Marcha é que o Partido Novo vai fazer. O que é o Em Marcha? Escutar as pessoas, ouvir os brasileiros. Nós precisamos ouvir os temores, os anseios, os sonhos das pessoas para criar um discurso político que conecte com as pessoas. E essa vai ser a trajetória do Novo? Essa vai ser a trajetória do Novo e a minha trajetória. Eu vou andar pelo seu Brasil para escutar os brasileiros, para entender quais são os valores, os anseios, os medos e as aspirações do brasileiro. É assim que a gente descreve o discurso político. E há tempo hábil, porque é menos de um ano, né? O movimento na França foi exatamente um ano. O que hoje tem é que, finalmente, as redes sociais, a tecnologia nos ajudam a escutar o povo brasileiro em uma escala muito rápida e muito grande. A missão é se tornar conhecido apresentando uma proposta para o país. Exatamente. Nós vamos discutir, Prisco, propostas. Não é ataque pessoal, não é na pessoa. É proposta. O brasileiro quer saber como é que vamos tirar o país desse buraco que nós nos metemos. As pessoas querem escutar como é que vai gerar emprego, como é que gera investimento. Como é que nós podemos, por exemplo, resolver a questão social via mercado? O mercado pode ajudar, não é só governo. Como é que melhora a educação? Você citou um número muito importante na educação. 48% dos nossos jovens não terminam o ensino médio. Como fazer a escola interessante? Como criar o curso profissionalizante no ensino médio para que ensine profissões importantes que dão emprego? Aí o jovem fica na escola. Então nós temos de fazer com que esse Estado funcione para resolver os problemas das pessoas. E as pessoas querem um Estado que ajudem a encontrar o seu próprio caminho de empreender, conseguir emprego e renda. Agora, Filipe, é um sistema político, partidário e eleitoral viciado. Se não vejamos, até hoje estamos nas mãos do Centrão. Foi o Centrão que reinou com o Sarney, depois com o Collor, com o Fernando Henrique, com o Lula, com o Dilma. Agora, Bolsonaro é refém do Centrão. Como escaparmos dessa areia movidiça que é o Congresso Nacional, o presidente fica refém dele? Mas o presidente fica refém quando ele não tem rumo, quando ele não sabe o que fazer, quando ele não sabe eleger prioridade, quando ele é incompetente na gestão pública. Veja só, não parênteses, o governo Temer, curto período, aprovou a reforma trabalhista, aprovou a reforma do ensino médio e quase aprovou a reforma da Previdência. Não aprovou por causa da história do Janot. Foi. Mas fez o Centrão votar uma pauta a favor do Brasil. Ele viveu duas décadas dentro da Câmara. É isso. Ele conhecia a engranagem, né? É isso. Então, mas o que tinha ali? Temer, definição de rumo, proposta clara e capacidade de articulação política para fazer com que esses oportunistas clientelistas, que quando não tem rumo, só defendem a pequena pauta. Mas Temer presidiu o maior partido do país, que era o MDB. O Novo não tem essa representatividade. Ou seja, não seria então pela bancada, seria pela formulação? Pela formulação e pelo convencimento. Olha, eu estou há 13 anos no CLP, trabalho com partidos de todas as espécies, trabalho com estados brasileiros. Hoje o nosso ranking de competitividade é utilizado por 23 dos 27 estados brasileiros. Como é que a gente trabalha com essas pessoas e tem política pública de resultado? Definindo prioridades, formando o time para entregar, mensurando o resultado. É assim que nós mudamos o Brasil. Eu disse sempre, Prisco, que se você quiser ver onde é que está boa a política, olhem para os estados e municípios. Tem muita gente boa na política nos estados e municípios, melhorando a qualidade de vida das pessoas e do serviço público. Nós precisamos levar esse aprendizado para Brasília. Tem muita gente boa, então eu vou botar aqui Adriano Silva. É o único prefeito de Santa Catarina e do Brasil. E que, aliás, vem fazendo uma boa gestão. Exatamente. Deu o gancho para Adriano Silva. Isso aí. Como é que foi? O contato com ele, qual é a sua impressão sobre esse jovem talentoso prefeito? O que há em comum com os bons gestores públicos como Adriano chama-se política de resultado. Vamos entender quais são os indicadores que nós queremos melhorar, como mensurar. E não tem desculpa esfarrapada. Se não conseguiu, tem que recuar, aprender com os erros e melhorar a qualidade da política pública. É isso o que a cidade de Adriano está fazendo em Joinville. O Felipe falou ali de economia, geração de emprego, renda, educação e o binômio saúde e segurança pública. Gostaria de lhe ouvir. Saúde, na pandemia, olha como a sociedade civil de novo mobilizou e conseguiu uma mudança muito importante, que foi o prontuário eletrônico, a telemedicina. Era um dos gargalos que o corporativismo da saúde impedia a votação de algo que beneficia extraordinariamente a população, a qualidade do diagnóstico. Aprovamos. Precisamos manter um programa fundamental, que é o médico da família. Por quê? Porque o médico da família, que tem o nosso histórico, ajuda a antecipar doenças mais graves. Nós precisamos continuar com o prontuário eletrônico. Tem muitas coisas. A medicina precisa avançar na questão do diagnóstico e da medicina preventiva. E aproveitar a carona na tecnologia, né? É isso. E a segurança pública, para encerrar. Segurança pública. Qual é o papel do governo federal? O papel do governo federal é combater o tráfego. É a segurança das fronteiras. Fronteiras. Fronteiras é fundamental. O que passa de arma pelo Brasil só passa porque tem conivência e corrupção. Não é possível passar a quantidade de armamento que passa e como o tráfego hoje está dominando o Brasil e dominando o crime nos estados e municípios. Então, nós precisamos ter um combate duro ao tráfico de drogas, segurança de fronteira e principalmente uma coisa que a gente não está falando aqui, que é a segurança cibernética. Cada vez mais esse vai ser um fato complicadíssimo. Hoje a gente sabe que o assalto não é mais com arma, é no Pix. Pega o seu telefone celular, manda você transferir dinheiro. É ou não é? Discurso afiado. Gostei. Otimista para fechar. Muito otimista. Para entrar nessa disputa precisa ter otimismo, mas precisa ter otimismo com realismo. O realismo é como é que nós vamos resolver os problemas que os brasileiros querem enfrentar. Chega de demagogia, chega de populismo. Vamos ter política com resultado na veia. Vamos ter uma nova política. Felipe Dávila, satisfação em conhecê-lo e parabéns pela performance. Muito obrigado, Pris. Foi um prazer estar aqui. E sucesso na caminhada pelo Brasil. Muito obrigado. Um forte abraço.